Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de achados online e hoje vamos fazer o nosso achado online, episódio número 5, estamos a chegar ao fim. Hoje, acabamos com a maquilhagem e agora vamos passar para o skincare e no vídeo de hoje vamos falar de os melhores produtos baratos online, neste caso, skincare vamos começar com os produtos desmaquilhantes e de limpeza, de quase tudo o que é sites online, portanto já sabem como é que são estes vídeos, eu vou a tudo o que é sites online que eu costumo fazer compras, culto beauty, look fantastic, make beauty, primor, notine, feel de nick, fui pesquisar, fazer aqui uma pesquisa que está tudo escrito para vocês de quais são os melhores, que eu já experimentei, os que eu mais gosto e que recomendo, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, obviamente tudo que é aqueles produtos que eu já falei nos meus achados de supermercado do ano passado, que também há online, eu volto a recomendar, porque obviamente são produtos que online até podem ser mais baratos, porque há códigos de desconto etc. Então, nestas categorias entram as águas micelares da Garnier, os géis micelares da Garnier, a água micelar da Simple, as toalhitas micelares da Simple, as biodegradáveis, sendo que toalhitas, já sabemos que é aquele produto dúbio que não convém porque não faz muito bem etc, mas pronto, se gostarem de toalhitas e for a vossa cena, as da Simple sem dúvida por serem biodegradáveis e tirarem maquilhagem à prova d'água, dentro do bom possível de toalhitas maquilhantes, ótimas. Garnier águas micelares, bem, vocês têm um monte delas, sem dúvida que a água micelar sem óleo, a minha favorita é a verde, que é papel mistas oleosas, mas a rosa que dá para todos os tipos de papel também é muito boa. E as que têm óleo, portanto, têm a amarela e têm a azul, que é para olhos sensíveis, sem dúvida que a azul é a minha favorita, portanto, estes são aqueles produtos que vocês conseguem encontrar também em supermercado, que eu volto a recomendar aqui. E por fim, os óleos desmaquilhantes da Nivea, que lá está, também encontram em supermercado. Eu creio que online vocês têm mais opções que não têm em supermercado, em supermercado acho que têm tipo duas opções, o verde e o cor-de-rosa, o verde não, o azul e o cor-de-rosa. Eu, pessoalmente, o meu favorito é o de Macadamica, o cor-de-rosa, mas agora sei que online têm um novo, eu vou pôr aqui o novo, que quero experimentar. Estes também volto a recomendar, são óleos desmaquilhantes, vocês metem diretamente na pele cheia de maquilhagem e tiram com água e são maravilhosos. E depois passamos para produtos que só há online, digamos assim. Obviamente, este vídeo vai ser predominante, o assunto predominante deste vídeo vai ser The Ordinary e The Inkey List, porque eu sinto que antes da vida The Ordinary e antes da vida The Inkey List não havia grandes opções de extrema qualidade online, mesmo em supermercados, etc, de grandes marcas. A maior parte das coisas que temos, tipo, disponíveis, são todas mais pô-caras e a The Ordinary e a Inkey List vieram completamente quebrar o skincare eficaz ao preço caro. Portanto, neste caso, mostram-nos que o skincare pode ser eficaz e barato. Portanto, obviamente, em tudo o que for skincare, neste vídeo e no próximo vou falar maioritariamente de Inkey List e The Ordinary, porque eu sinto que são as melhores opções. Não há assim, sinto eu, pelo menos, sinto eu que não há tantas opções assim baratas em montes de categorias. Em limpeza ainda assim, tenho aqui alguns produtos. The Ordinary, obviamente, tenho que falar do Squalene Cleanser, vou por aqui, que é um cleanser à base de Squalene, que é um óleo, é um cleansing balm, que rapidamente se transforma em óleo, é maravilhoso para limpar a pele, deixa-me uma sensação confortável, portanto, se tiver a pele mais seca é maravilhoso. E se quiserem usar como desmaquilhante, que foi como eu usei, é incrível. Eu vou falar aqui de alguns cleansing balms, sem dúvida que de todos estes que eu vou falar, o da The Ordinary é o meu favorito. Custa para aí uns 5€, o tamanho pequeno, que não é pequeno, é tipo um tamanho normal, vá. E depois tem o tamanho jumbo, que é gigantesco e acho que custa para aí 10, 11, 12€ por aí. Sem dúvida que este é o melhor de todos. E depois, obviamente, em Inkey List, vocês têm o Oat Cleansing Balm. O que eu já falei aqui no canal várias vezes é o mais recente de Inkey List, que é o Fulvic Acid Cleanser, que é este que eu adoro. Ele é um mix entre um cleansing balm e um gel de limpeza que faz espuma. Se quiserem um bocadinho dos dois, ele é o melhor dos dois mundos e com o Acid Fulvic, ele ajuda a iluminar a pele e ajuda também um bocadinho com hiperpigmentação. Depois, continuando aqui na categoria da Ácido Salicílico, também, obviamente, tenho que falar dos cleansers da CeraVe. CeraVe, CeraVe, eu digo CeraVe, mas CeraVe em inglês, bem, whatever. Como me quiserem chamar. Tem interesse, não estou em erro. Foaming Cleanser, que eu vou por aqui, é o meu favorito. Eu já experimentei todos, só tive mesmo o Foaming Cleanser. Já experimentei o Foaming Cleanser, o Salicylico Acid Cleanser e o Hydrating Cleanser. Sem dúvida que o Foaming Cleanser é o que eu mais gosto. Eu diria que é o que é melhor para todas as peles, digamos assim. O da Ácido Salicílico, que é este aqui, é melhor para peles mistas oleadas, obviamente, por causa do Ácido Salicílico, que ajuda com borbulhas. E depois tem o Hydrating Cleanser, que eu creio que é o mais emoliente, sem dúvida, que é melhor para a pele mais seca, mais normal. Ou uma pele que precisa de sentir, não quer sentir de todo aquele aspecto repuxado. Não que os outros façam sentir um aspecto repuxado, mas o Hydrating Cleanser é o que se sente menos. Portanto, se quiserem mais conforto após a limpeza, o Hydrating Cleanser, sem dúvida. O CeraVe, vocês encontram em todo o lado online. Ainda podem pôr cupões de desconto, acho eu. São super baratos e são tamanhos enormes. Aquilo não acaba, eu diria que deve durar tipo, sei lá, meio ano ou mais. Aquilo é infindável e é muito difícil acabar com o Cleanser. Depois tenho que falar de um da W7, que eu também já falei aqui, que vou pôr aqui, que é o W7 Peachy Clean. Isto é um cleansing balm, portanto um balsam de limpeza que ajuda a desmaquilhar, que é a base, eu não sei se é a base de pêssego, mas cheira a pêssego. Ele custa tipo 3€, não aqui a bit, ainda podem pôr cupões de desconto. É super barato. É assim, em termos de ingredientes eu não gostei de dizer. E eu com o Skincare, eu tenho sempre medo dos vídeos de Skincare. Obviamente eu tento falar de coisas que sei, embora eu saiba que há muita coisa que não sei. E sei que o Skincare é um assunto muito sério e elevado, super a sério. Isto é a minha experiência. Se eu estiver a recomendar algum produto que vocês digam, ei a Rita, isso é péssimo. Não sejam maus, digam normalmente. Pronto. W7 é um daqueles produtos que eu não faço a mínima ideia em termos de formulação. Quase todos os outros, no geral, eu sei que são minimamente aprovados. Quase todos, não digo todos, mas quase todos são minimamente aprovados por Skincare Specialists, dermatologistas ou que não são horríveis. O W7 eu não faço ideia. Eu não ouvi ninguém sequer falar. O W7 fui eu que o experimentei porque ele era super barato e, sinceramente, eu acho que, para o preço, ele retira muito bem a maquilhagem. É a melhor cena de sempre em termos de formulação, não faço a mínima ideia. Mas se precisarem de um cleansing balm mesmo, mesmo muito barato, tipo a 3€, este retira bem a maquilhagem. Mas se puderem dar um bocadinho mais, vão para o Squalane Cleanser da Ordinary. Mas este também é uma boa opção em termos de retirar a maquilhagem. Por fim, antes de passar para acessórios de limpeza, que eu decidi pôr aqui também porque ajudam na remoção da maquilhagem e na limpeza, quero só falar de mais um cleanser que está ali, tipo, por volta dos 15€. No entanto, não levanta assim que vocês podem pôr o meu código de desconto. Eu acho que também funciona e dá desconto. Que é da Cosrx. Eu já tive um e adorei. Muito simples. É um cleanser super simples. Faz espuma, mas não faz demasiada espuma. Limpa, mas não deixa a pele hidratada, mas também não deixa repuxada. É mesmo um cleanser básico. Que limpa bem a pele, funciona. É uma agradável experiência e gostei muito. Que é da Cosrx, então, e é o Good Morning pH Cleanser. Se não estou em erro, vou por aqui. É um tubo branco com uma cena azul e verde. Muito simples. Lá está, já é um bocadinho mais puxado, tendo em conta tudo o resto que eu falei aqui. Mas como eu nestes vídeos tento ir até aos 20€ e o Cosrx está, tipo, nos 15€. Eu acho que se adequa. É um bom cleanser e, sinceramente, achei que era um cleanser, como era tão simples, e não é simples, não é, tipo, simples como o Simple, que não se sente quase nada. Tipo, é limpa, mas não se sente quase nada. Não, o da Cosrx sente-se realmente que, tipo, ficou limpa, mas sem sentir absolutamente mais nada, sabem? Portanto, é um bom cleanser e que eu gostei muito e que acho muito parecido ao Soy Face Cleanser da Fresh, que já é um cleanser mais caro, obviamente, é um dos meus cleansers favoritos. Mas, por exemplo, o da Cosrx e o da Fresh eu acho muito parecidos. Portanto, se quiserem até um dubto da Fresh, que é muito mais caro, tem o da Cosrx. E, por fim, obviamente, pus aqui acessórios que ajudam a limpar. Então, pus as toalhas que removem a maquilhagem da Magnitone. Isto é look fantastic. São estas aqui, são de microfibra. São, em termos de textura, são, sem dúvida, a melhor textura que há para retirar a maquilhagem. Vocês, obviamente, podem utilizar para retirar a maquilhagem só com água. Podem utilizar mesmo, já ter a pele, portanto, já terem massajado com o Cleansing Balma, com o Cleansing Oil, com o Voss Cleanser de espuma e retirarem com a toalha, que ajuda a limpar melhor. Podem retirar máscaras, tipo, daquelas em creme com a toalha. Eu uso muito esta toalha, principalmente, como eu amo o tecido. Sinto não agride nada à pele, porque é mesmo macia. Eu acho que é um bom auxiliar de limpeza. Até se gostarem de utilizar, tipo, com água quente e retirar o excesso da água quente e retirar o resto da maquilhagem, derreter o bálsamo. É toda uma experiência e ajuda a limpar melhor. Portanto, sem dúvida, a toalha da Magnitone. E depois, se quiserem discos de algodão reutilizáveis, que não são de algodão, obviamente, portanto, é de microfibra reutilizável, mas para não utilizarem, portanto, alternativa aos discos de algodão mesmo, que, bem, eu já tive um vídeo de sustentabilidade e coisas assim, portanto, eu vou pôr aqui, que eu lá dou imensas sugestões de coisas. Pronto, há algumas alternativas que podemos fazer, obviamente, não sendo extremistas em nada, mas há algumas alternativas que podemos fazer e, obviamente, os discos da Glove, também há na Look Fantastic, também funcionam com códigos de desconto e eu sei que, tipo, 3 discos ficam para aí a 5€ e não precisam mais que 3 discos, sinceramente, mesmo que usei todos os dias, porque ele lava-se na boa com sabão debaixo da torneira e fica clean, ajuda muito a retirar a maquilhagem e se utilizarem, por exemplo, as águas micelares, sejam elas da Garnier, da Simple, da Nivea, whatever, podem utilizar os disquinhos da Glove que ajudam-nos a limpar a pele sem estar a desperdiçar algodão. Por fim, tenho dois acessórios para limpar mesmo, portanto, no caso, tenho a Nexa, que é da Make Beauty, é um duplo, entre aspas, da Foreo, mas a um preço muito mais acessível, ela custa para aí uns 16€ e ainda podem utilizar o meu código de desconto, se quiserem, vou por aqui. É tão boa como a Nexa, é tão boa como a Foreo, não faço ideia porque eu nunca utilizei a Foreo, mas a Nexa é muito fixe e senti que valeu todos os cêntimos que dei, obviamente que não foram imensos os cêntimos, mas, sabem, é um bom acessório para ajudar a limpar. Se não querem gastar, se não querem fazer o compromisso com a Foreo, tem a Nexa e está abaixo dos 20€, eu acho que acaba por ser uma chata tendo em conta o que é e o que faz, portanto, ajuda a buscar a limpeza. Também tem aquela cena de vibrar, tem as partículas, portanto, aqueles filamentos mais grossos atrás, para fazer uma limpeza mais profunda. A Nexa eu acho que é uma boa sugestão e, por fim, se quiserem um daqueles acessórios para ajudar a limpar, mas que são muito mais baratos e não são aparelhos eletrónicos, digamos assim, tem sempre as conhaque sponges, que eu acho que devem ter em todo lado, devem ter tipo o Look Fantastic, Make Beauty, tipo em todo lado. Até no supermercado já há conhaque sponges, que são esponjas que são feitas de um tecido, é um material, não é um tecido, que é o conhaque, conjaque, descreve-se conjaque, eu acho que se diz conhaque, eu acho que é uma cena japonesa, se não estou em erro. E, pronto, ela vem rija e debaixo da água fica espante, fica mole e vocês podem pôr o vosso cleanser e aquilo é tipo uma esponja fibrosa, com aquele tecido que ajuda-vos a limpar e a fazer um bocadinho de esfoliação mecânica e eu gosto muito e são super baratos. E, pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, quero saber em baixo nos comentários os vossos favoritos destas categorias, portanto, quero saber produtos, portanto, os vossos achados online, online, ok? Isto é online, quero saber os vossos produtos favoritos de ser maquilhantes e produtos para limpeza do rosto. Mais uma vez, eu consegui me quero, tenho sempre imenso medo, portanto, se eu disse alguma coisa errada, se eu sugeri alguma coisa que é muito má, pronto, digam nos comentários, obviamente, mas não sejam maus, vamos ter empatia uns com os outros e, pronto, ter em conta que, obviamente, isto é a minha experiência, mas não quer dizer que seja igual para toda a gente, se funciona comigo, não quer dizer que funciona com toda a gente. E, pronto, eu tenho que dizer sempre isto, porque há sempre alguém que chega aqui ou que cai aqui do paracordas e fica tipo, não sabes nada, estou tentado a dizer, isso é horrível, pronto, portanto, I'm so sorry. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo.